A CIDADE NO BRASIL Venha jogar! Vamos jogar! Ok, I'm Marcus from Giovanni, Cologne and this is Hugo Chavez from Netherlands We are playing here at the Crystal Palace in London with Steve and the boys from Freshable London A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL I hate it! 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 I love you! Vamos lá. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri